Agilizar o processo de reconhecimento de situação de emergência do Estado ou município, facilitando o repasse de verbas. É o que pretende o sistema integrado de informações sobre desastres. A ferramenta virtual está no ar desde o início de janeiro e vai substituir o reconhecimento federal feito por meio de papel. O repórter Ricardo Carandina está com o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto Viana, e tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Ricardo. Olá, Luciana. Boa noite. Boa noite a todos. Esse sistema se chama S2ID e vai servir também para manter atualizado o Banco de Dados Nacional sobre desastres naturais. Humberto Viana, secretário nacional de Defesa Civil, de que forma esse sistema facilita o trabalho daqueles gestores municipais, estaduais, quando é o caso, quando existe a necessidade de decretar um estado de emergência, um estado de calamidade? Boa noite. Boa noite. Nós diminuímos, certamente, o volume de recursos que cada estado ou município tem que vir aqui à Brasília para fazer o reconhecimento de situação de emergência ou estado de calamidade, na medida em que, quando nós informatizamos o sistema, eles não precisam vir aqui à Brasília e, certamente, o sistema, como é informatizado, basta ter acesso ao site que já está divulgado e preencher todos os dados referentes ao desastre, desde que ele já esteja cadastrado no sistema nacional. E esse sistema vai ser... isso vai tornar também mais rápido, por exemplo, o acesso a recursos federais em casos de desastres naturais? Pai, certamente, o governo federal, com essa medida, diminuiu em cerca de mais de 90% o tempo que era utilizado para disponibilizar os recursos, já que o sistema, sendo informatizado, praticamente a partir do reconhecimento e da publicação no diário oficial, que é imediato a esse reconhecimento, o acesso ao recurso e, certamente, a emergência poderá ser utilizada a não licitação nos casos de reconhecimento já tendo sido legalizados. O secretário, o sistema está no ar desde o início de janeiro, portanto, há pouco mais de um mês. Quantos estados, quantos municípios, quantas solicitações já foram feitas, já dá para ter uma ideia de quantas solicitações já foram feitas pelo novo sistema? Já. O sistema começou a vigir a partir do dia 1º de janeiro desse ano e, até o momento, nós já temos 796 municípios com reconhecimento por esse novo sistema e quase que o dobro de municípios cadastrados. O que a gente deve aproveitar aqui a oportunidade é para informar a todos os gestores de defesa civil nos estados e nos municípios que façam o seu cadastro e não precisam vir aqui à Brasília para fazer o reconhecimento. É muito mais barato, é muito mais ágil e, sobretudo, muito mais seguro fazer isso pelo sistema S2ID. Esse cadastro também é feito diretamente no sistema? É feito totalmente informatizado. Nós fizemos várias capacitações ao longo do ano passado nos estados e nos municípios. Vamos continuar fazendo esse ano mais capacitações, mas é importante que o pessoal responsável pela defesa civil, os governos estaduais e os governos municipais acessem o site do Ministério para que eles possam ter os detalhamentos, as informações mais seguras sobre o preenchimento. No site, entrando no sistema, o sistema é autoexplicativo? Quer dizer, é muito difícil para o gestor entender como é que funciona? É fácil? Como é que é o sistema, secretário? Nós tivemos o cuidado de tornar o preenchimento de uma forma bem simples, já que nós sabemos das dificuldades pelas informações que anteriormente eram exigidas. Agora é de uma maneira muito simples e qualquer uma pessoa pode preencher, desde que ela tenha conhecimento com a atividade de defesa civil e, certamente, nos municípios e estados é assim que funciona. Tá bem, então. Obrigado aqui pela entrevista. Humberto Viana, secretário nacional de defesa civil. E, Luciana, esse sistema, ele só tem o acesso a esse sistema, ele só é permitido àqueles gestores estaduais ou municipais que são cadastrados diretamente pelo Estado ou pelo município. Informações podem ser obtidas no site do Ministério da Integração Nacional, que é o www.integração.gov.br. E, Luciana, esse sistema, ele só tem o acesso a esse sistema. E, Luciana, esse sistema, ele só tem o acesso a esse sistema.